Programador Excel VBA com Glettson Pereira. Inscreva-se. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Glettson do canal Programador Excel VBA e vamos estar dando continuidade ao nosso curso de Excel VBA com o Banco de Dados Access. Essa é a aula de número 57. Nesta aula a gente vai estar aprendendo como realizar os aniversários de casamento do ano, ou seja, o nosso relatório. Observe que nesse momento ele só está gerando do dia e do mês. Então para isso, basta pressionar a tecla Alt F11 para termos acesso ao nosso visual mês que é dito. Caso o seu projeto esteja aparecendo, vamos fechar aqui, dessa forma aqui, que é o formato habitual, você pode estar pressionando as teclas combinadas CTRL mais R, ou simplesmente clicando em Exibir Project Explorer. Agora, pressionei aqui a tecla combinada CTRL mais R, já estou com o meu project aberto, duplo clique no nosso projeto, FR principal, vou fechar aqui meu project. Então vou dar um duplo clique aqui no nosso tubar, vamos aqui localizar o evento botão e um clique. E agora o que é que faremos? Vou aqui localizar a rotina aniversariantes casamento mês, selecionei aqui, com o botão direito do mouse clico, e com o botão esquerdo, agora clico e definição. Vou copiar essa estrutura aqui, do sub até o índice sub, CTRL C, aqui, e vou colar logo aqui abaixo. Então vamos novamente aqui ao sub, obviamente vou mudar aqui de mês para ano. Lembrando que eu não posso ter uma rotina com o mesmo nome de outra, perfeito? Então o que faremos aqui? Aqui eu quero o relatório de aniversariantes de casamento do ano, então vou mudar o texto aqui de mês para ano. Aqui dentro da minha cláusula, meu select, front e bem membros, quando o estado civil foi igual a casado, até aqui, perfeito. Aqui eu não vou precisar mais verificar o mês, se o mês da minha data de aniversário de casamento coincide com o mês da data de casamento, do mês atual, não vou precisar dessa verificação, pois como eu quero, eu quero retornar a todos os aniversários de casamento do ano. Então não preciso verificar se o mês atual é de acordo com a data do mês lá cadastrado. Então não vou precisar aqui desse ente, e o que eu vou precisar aqui, obviamente, é o meu order by, ao invés de ordenar pelo nome, eu vou estar ordenando pelo meu moteiro, e vou informar aqui data casamento, ou seja, vou estar ordenando pelo mês de casamento lá desta coluna. Lembrando que essa data casamento nada mais é do que uma coluna lá da nossa tabela tb-membros. Perfeito? Então, essa é a estrutura, basta eu copiar agora aqui, ctrl-c, seleciono aqui, ctrl-c, vamos localizar aqui o nosso tubar, vou mudar aqui do evento botão clique para o menu clique, com a nossa chamada cal, com o aluno da minha rotina, e vamos executar diretamente lá do nosso formulário. Então vou clicar aqui para chamar o nosso formulário, está aqui o nosso formulário, e agora vamos selecionar aqui, aniversariante de casamento do ano. Vou clicar, relatório em horário de sucesso, vou dar ok, e eu percebo aí que ele já me retorna todos os membros que estão cadastrados como casados, ou casadas, e tem a sua data já estipulada aí, perfeito? Então foi isso, espero que você tenha gostado, até a próxima, valeu!